Olá pessoal do Lulunove Brasil No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer o marca páginas do Angry Bird amarelo A gente vai precisar de minha folha de papel A4 amarelo Pedaços de papel branco, laranja e preto Uma moedinha de 5 centavos Uma caneta preta, que pode ser um marcador ou um lápis de cor preto Tesoura e cola Eu vou começar dobrando a nossa meia folha de papel amarela Formando um triângulo Vou juntar as duas pontas E apertar bem Eu vou estar formando um triângulo Aí eu vou dobrar esse pedaço que sobra Eu vou estar marcando onde é que eu vou cortar Porque eu quero esse papel quadrado Então eu vou tirar esse pedacinho E é essa parte do papel que eu vou usar Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou virar Vou manter o papel nessa posição E vou dobrar a ponta Peguei o triângulo Dobrei a ponta E vou fazer a mesma coisa do outro lado Vou dobrar essa ponta pra cima Aperto bem É bom ficar bem certinho As duas partes do papel tem que se encontrar no centro Aí eu vou abrir E vou dobrar pra dentro essa ponta Formando mais um triângulo Aí dobro novamente Agora eu vou pegar uma das pontas E vou dobrar Esconder ela Nessa ponta Vou fazer a mesma coisa com o outro lado Dobro pra dentro E aperto bem Pra ficar bem dobrado Aí tá pronto a base do nosso marca página Aí é preparar a decoração Eu vou riscar no papel branco Utilizando a moedinha Dois círculos Ó Eu vou tá usando Uma dessas canetas Marcadoras, né Mas se você não tiver Pode tá utilizando uma caneta preta Ou mesmo um lápis de cor preto Basta que o contorno fique meio grosso Porque esse risco preto Tem que aparecer no olhinho do nosso marca página Eu vou utilizar um pedacinho de papel laranja Que eu recortei de uma revista Pra tá fazendo o bico E vou tá fazendo mesmo a mão livre Ó É um triângulo Não muito regular, ó Tá? E um círculo na parte de baixo Eu vou reforçar um pouquinho o traço Pra ele aparecer melhor, né E tá pronto o biquinho Tá? Aí eu vou recortar Deixando o pedaço do contorno, né O bico também Agora com um pedaço de papel branco Que sobrou Eu vou tá cortando Uma meia lua, né Um semicírculo Pra tá fazendo a barriguinha Do nosso passarinho Ó Ficou um pouco grande Eu vou cortar o excedente, né Ó Ficou um pouquinho grande Eu vou cortar as pontas Já que o círculo Ficou bem certinho Eu vou cortar essa ponta Aqui de baixo Eu vou deixar a barriguinha De um pouquinho menor Aí é começar A colar Eu vou começar Colando os olhos Uma gotinha pequena De cola, né Se você tiver cola bastão Fica melhor ainda E vou tá posicionando Os olhinhos Diferente do Do Angry Bird vermelho Os olhinhos São bem separados O bico Tomando cuidado Pra colar A parte de cima Só, né Colocar cola apenas Na parte de cima Bom Aí pra sobrancelhas Eu vou pegar Um pedacinho De papel preto Vou recortar Um retângulo E vou cortar Esse retângulo É quase que na diagonal Ó Vai ficar dois retângulos Irregulares Pra fazer As sobrancelhas Daí é colar No lugar Eu vou usar Uma gotinha de cola Novamente Vou usar A caneta preta Novamente Pra fazer A bolinha Dos olhos Ó A minha Caneta Tem a ponta Meio quadrada Então Não ficou Muito redondo Ó Esqueci de colar A barriga Colocar A barriga E vou dar Uma arredondadinha Vou cortar Pra arredondar Já que no desenho O bichinho é redondo O passarinho é redondo Daí ficou faltando Apenas O topetezinho Dele O cabelinho Como você quiser E eu vou cortar É tipo Uma coroa De abacaxi Vai Ó Uma bolinha Ficou muito grande Eu vou diminuir Um pouquinho E vou cortar As pontinhas Pra fazer Os cabelinhos Daí É só colar No lugar Uma gotinha De cola É suficiente E tá pronto Mais um Marca página Se você ainda Não viu Como fazer O Angry Bird Vermelho É só clicar No card No topo Da página E Espero que você Tenha gostado Um beijo E até o próximo vídeo